7 filmes de cachorro para quem ama animais Filmes de cachorro sempre fazem sucesso pela emoção e espírito aventureiro que apresenta nas telinhas. Não importa sua idade, um filme de filhote de cachorro com uma nova família, uma produção sobre um cão pequeno e corajoso vivendo aventuras ou até mesmo um filme com cachorro labrador arteiro sempre vai roubar o coração dos apaixonados por cães. Os filmes que tem cachorro são tão queridos pelas pessoas que sejam reais ou de animação, o sucesso é garantido. Com extrema fofura e roteiros elaborados, um filme sobre cachorro pode tanto te fazer rir demais quanto levar as lágrimas, ou até mesmo os dois. Se você ama um bom filme de cachorro, que tal fazer uma maratona? Separamos uma seleção com os melhores filmes de cachorro para você pegar a pipoca, sentar no sofá e entrar nessas histórias. Bem-vindo, a, Alzana de Caspete, o canal onde você encontra tudo o que precisa saber sobre cuidados com seus animais de estimação. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber todas as nossas atualizações e novidades em primeira mão. 1. Sempre ao seu lado, em 2009. Um dos melhores filmes de cachorro triste que existe. O filme de cachorro sempre ao seu lado é uma adaptação de uma história real que aconteceu no Japão. Prepare os lencinhos. Sempre ao seu lado é um clássico entre os filmes de cachorro triste. Se trata da versão americana da história de Ashiko, um cachorro fofo da raça Akita. Nesse filme, o cachorro e o tutor Parker Wilson possuem uma relação tão próxima que o conzinho acompanha todos os dias até a estação de trem e o espera até retornar do trabalho, até que ele não volta mais. Para se consagrar ainda mais como um dos principais filmes de cachorro triste já feitos, é baseado em fatos reais, contando a história de amizade e superação do cão que nunca desiste do seu amado dono. Um filme que emociona a todos. Sempre ao seu lado. 2. Marley e eu, em 2008. Um dos cachorros mais famosos do cinema é super bagunceiro e tem uma linda relação com os donos. Como não se apaixonar pelo cachorro de filme labrador mais famoso do mundo? É impossível falar em filme de cachorro sem lembrar do longa Marley e eu. Esse é o mais famoso filme com cachorro labrador no papel principal, raça conhecida por sua alegria e por trazer diversão, exatamente o que Marley faz. Adotado pelos recém-casados John, Owen Wilson, e Jenny, Jennifer Aniston, a história conta as aventuras e travessuras do cão. Esse é um filme sobre cachorro e humanos, ressaltando a bela amizade que pode existir entre os dois. Marley é o típico cachorro de filme impossível de não se apaixonar. Seu sucesso é tanto que hoje em dia não é difícil encontrar um cãozinho chamado Marley por aí. Além disso, esse que é considerado um dos melhores filmes de cachorro também é uma adaptação de história real. Um, dois, três... Oh! They're adorable! Hi, papi! Marley, this is our house. And now it's yours. Marley, you can't go through a screen door. Yes! Oh! Marley! I had a bone. I think it's just like a little kid except, you know, furrier. That's not a dog. That is evil with a dog face. Yep. You get an answering machine, and then... Marley, Marley, and me. 3, Beethoven, em 1992. Um clássico filme de cachorro grande. Beethoven, um dos cachorros famosos de filme mais conhecidos, leva alegria e muito tumulto para a família Newton. Um clássico filme de filhote de cachorro que chega e muda a vida dos seus donos, Beethoven é um dos maiores sucessos do gênero até hoje. Já pensou um belo dia acordar e ter um filhote de São Bernardo na sua cama pedindo para ser adotado? Impossível dizer não. No filme, o cachorro Beethoven é o típico pet bagunceiro, doce e cheio de amor para dar. Mas a história também tem aventura. Um veterinário quer usar Beethoven para experimentos científicos, deixando o animal em apuros. Assim como Marley, Beethoven é um dos cachorros famosos de filmes que serviu de inspiração para nomes de muitos cães pelo mundo, e fez todos se apaixonarem pela raça de cachorro. O filme fez tanto sucesso que possui algumas ótimas sequências. Charles Grodin Beethoven 4, K9 – Um policial bom para cachorro, em 1989 O filme de cachorro ideal para quem também ama resolver um crime. O filme K9 – Um policial bom para cachorro é um dos mais conhecidos exemplos de filmes sobre cachorro farejador que ajuda no trabalho da polícia. Diretamente dos anos 80, Michael D'Oley, James Belushi, é um policial que trabalha sozinho mas é obrigado pelo seu chefe a ter Jerry Lee, um pastor alemão, como parceiro. Utilizando de toda sua habilidade farejadora típica da raça, o cão ajuda a investigar um traficante de drogas internacional. No começo desse clássico, o filme do cachorro policial inteligente, a parceria não é fácil, mas aos poucos os dois se aproximam e criam uma grande amizade. 5, 101 Dálmatas Em 1961 O filme de cachorro antigo que ainda é sucesso O filme sobre cachorros fugindo da vilã Cruella, 101 Dálmatas, é um dos favoritos dos amantes de cães. Dificilmente achará alguém que nunca viu ou ouviu falar no filme com cachorro 101 Dálmatas. Esse clássico da Disney é um dos mais famosos exemplos de filme de cachorro antigo que faz sucesso até hoje. A primeira versão foi lançada nos anos 60, em forma de animação. Nos anos 90, a versão com atores reais foi lançada, com Glenn Close no papel da famosa vilã Cruella de Vil que quer usar os cães da raça Dálmata para fazer casacos com sua pele. É um filme de cachorro com muita aventura e comédia, nos fazendo torcer o tempo todo para que os cãezinhos consigam fugir da temida vilã. Por ser um dos melhores filmes de cachorro já feitos, até mesmo sua vilã é muito famosa, ganhando um live action com seu nome em 2021, contando a história pelo seu ponto de vista. 101 Dálmatas! 6. Amigos para sempre, em 1995. História de superação marca esse filme de drama com cachorro. Amigos para sempre é um filme com cachorro labrador que traz a história do menino Angus e seu amigo Yellow. Se o seu ponto fraco são filmes de cachorro que mostram a verdadeira amizade entre cães e humanos. Amigos para sempre foi feito para você. Assim como Marley e eu, também é um filme com cachorro labrador, mas, dessa vez, contando a história do menino Angus e Yellow, seu labrador amarelo. Depois de um acidente marítimo, em que o barco onde estavam encalha e pega fogo, a dupla precisa se unir ainda mais para conseguir sobreviver. É um filme sobre cachorro e dono se apoiando e confiando um no outro em uma linda história de superação. Vamos por um anúncio no jornal e amanhã telefonaremos. E aí? Isso! Isso! E aí? E aí? Eles vão. Vou achar ele, papai. 7, 4 vidas de um cachorro, em 2017. O filme de cachorro triste, que traz reflexões sobre a vida. O filme de cachorro, 4 vidas de um cachorro, traz Bailey, um cão inquieto sobre a sua existência. 4 vidas de um cachorro é perfeito para quem busca um filme de drama com cachorro para se emocionar. Baseado no best-seller homônimo de W. Bruce Cameron, o longa é estrelado por Bailey, um inquieto golden retriever que tem muitas reflexões sobre o seu existir. Você sabe qual é o sentido da vida? Pois bem, é isso que a produção revela ao mostrar a história de um cão que reencarna quatro vezes para ajudar humanos ao seu redor. No mesmo estilo de sempre ao seu lado, o filme de cachorro triste é gatilho para choro livre de quem ama filmes de cachorro. O longa ainda possui uma sequência, Juntos para Sempre, lançado em 2019. Bailey volta para ajudar uma criança negligenciada pelos pais. É, sem dúvidas, um filme de drama com cachorro que emociona do início ao fim. E como o bacon se encaixou? Se eu posso lutar e amarrar, eu tenho meu propósito. Evan, por que sempre tem um cão com você? É como uma remédia de garrafa ou algo? O cão está rindo em você. Cão não rindo. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Esperamos que tenha gostado das dicas e informações que compartilhamos sobre cuidados com animais de estimação. Não se esqueça de seguir nosso canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que preparamos especialmente para você e seu pet. E se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos que também amam os animais. Nos vemos no próximo vídeo.